O passado bem distante Fui sapato de patrão Eu cansei de ser paçoca E virei mão de pilão Não importa o que passou Sofrer também é lição Já fui bem recompensado Ganho salário elevado Com minha viola na mão Já comi feijão sem sal Também arroz sem gordura Quebrei osso na gengiva Por falta de dentadura Não importa o que passou Não vivo mais na pendura Gozando de boa estima Vivo de papo pra cima Odeado de fartura Morando embaixo do céu Minha casa eu construí Alegria Alegria Assentando nas paredes Um tijolo em cada dia Não importa o que passou Trabalho trouxe alegria Na minha linda mansão Gente rica faz serão Pra ver minha poradia Nas ondas fortes da vida Eu remei contra a maré Trabalhei honestamente Trabalhei honestamente Sem perder a minha fé Não importa o que passou Mas sim o que a gente é Minha viola tá timindo Meu conceito tá subindo Minha fama tá de pé